Olá pessoal, e aí? Já se inscreveu no canal? Tá precisando de uma criação e hospedagem de websites? Visite conteúdoanimal.com.br barra sites E agora vamos para o vídeo E aí pessoas, tudo certo? Estou aqui na Avenida dos Spots Em Valinhos, aqui na frente é a Anhanguera Então estou saindo da cidade Hoje vai ser evento não ciclístico Pelo menos na parte da manhã Vamos a um evento na Live Tênis Você, Campinas, Valinhos, Vinhedo, região Querem aprender a jogar tênis Ou já jogue, quer um lugar para encordoar a raquete Comprar a bolinha Tem algum lugar para... Aqui ó, tem esse... Tem esse ponto de ônibus Aqui ó Barraca do Juliano e vira à direita Aqui na Universidade Positiva Aí vira... Ou você quer... Ter uns colegas lá da empresa Ou família Querem jogar num lugar... Assim... Neutro, né Pode olhar igual a quadras aqui Então vocês veem com... A partir daqui é só a direita Esquerra Vira a primeira direita aqui O legal é que o lugar já vai curtindo o lugar, sabe? Ó, já é um lugar bonito Num lugar afastado Da movimentação Não tem erro Se puder dizer que veio aqui Por causa do conteúdo animal A gente agradece Inscreve no canal Aqui ó Tem a última plaquinha direita aqui Live Tênis Ó, vamos mostrar aqui Ó, Live Tênis Certo? Vamos tirar o zoom Ó lá, o lugar bucólico e tal Eu gosto muito de vir aqui Vocês veem que tem alguns clientes Tem vários, vários clientes Mas tem alguns que bombam Principalmente por sair na minha cidade Facilita demais fazer vídeo Hoje a gente vai fazer o... Eles fazem event... Ah, fazem eventos também Torneio Quer fazer o torneio da sua empresa? Quer participar dos torneios? Não tem lugar pra fazer? Aqui ó Live Tênis É, extra de terra, né pessoal? Um pouquinho Pronto Ó Acabem... Ah, ela tem a plaquinha Não consegui mostrar Tá bom Então É isso O estacionamento aí na frente E eu já volto com os jogos Fazer Cobertura dos jogos Do torneio de hoje Bora comigo Uma quadra toda Colambrada Pra não ir pros outros lugares Né Pros outros quadros E tal Fechado Tem a Luna pra Facilitar Você saber onde tá o fundo Bom, quem joga tênis Sabe do que eu tô falando Se você quiser aprender Lifetennis.com.br Vou mostrar aqui ó Tem Placar Placar A rede Ótimas condições O que eu achei legal É que aqui eles Soltaram Soltaram A área de Simples Tem alguns Torneios aí Aqui só tem simples Que a pessoa só marca simples Interessante isso Pegador de bola Pegador de bola Quadra Ok Super em condições Pessoalzinho Violento Então é isso Vem aqui Fazer seu evento Beleza Já voltamos E aqui ó Hoje Tem lá As chaves Aqui ó Vamos ver aqui Domingo 11h30 Domingo Às 14h30 Patrocínio Pro torneio Masculino A Feminino A Feminino C Também tá rolando Aqui Masculino C Já que é uma escola Então Os iniciantes São aqui Mas se você quiser Pertar de outros torneios Aqui tem sempre Anúncio Dos torneios Então Hoje dia Nove Então tá acontecendo Aqui ó É o torneio Quinto torneio Entre amigos de três Olha lá MCMAFA SFC Troféus Tolares Para todos os inscritos Local da academia O valor Sandro que organiza Tem aqui ó Pai já no Facebook Tem o Whatsapp Lá temos Overgrip Blackquick É É É Do Juvesco É Circuito Solidaral É Mostrar aqui Aqui ó A vice campeã Categoria FA Campeã 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 FA FC Campeã Vice Lá MA MC MA Lá tem barquete Extintor Tem extintor Tem extintor Lá o torneio eu achei interessante Só marcar a simples Só marcar a simples um diferencial né Que o que interessa é a simples É O jogo um pouco mais poderoso Olha quase chegou hein A pessoa batendo papo A pessoa batendo papo Aqui o nível já deve ser o MA Lá Lá placarzinho Pegador de bola Lá tem a água Ó Cadeiras Mesa Água Na sombra Água A sombra Água Fresca né Tamo aí Pessoozinho violentinho hein Lá mas eu quero jogar a noite na live aqui ó Iluminação Para jogos noturnos Para jogos noturnos Iluminação Para jogos noturnos E já fiz aula aqui Bastante tempo Aí eu jogava no No clube em Valinhas Aí o pessoal começou a brincar muito de tiro ao alvo Aí começou a me desanimar Quero ver se eu volto Também O ciclismo tomou O ciclismo montar cavalo O ciclismo tomou O ciclismo tomou O ciclismo tomou Tem que ter Alguém pra jogar O turnê Vamos ver Se eu volto a jogar tênis O ciclismo tomou Na bola é melhor Quem sabe Eu tô pensando em voltar a jogar paredão Para fazer exatamente isso Eu comecei a ter umas tatuagens assim Então Silêncio tá pessoal Quando alguém saca Fica a dica Até pra mim Então Teve uma mudança de planos Porque choveu No dia 1º e dia 2º de dezembro Iam ser outras categorias Aí deu muita chuva Olha que lugar bonito Ah, aulas para crianças aqui Estacionamento Olha lá, mega torneio e tá tudo bem Tem vaga aí Tem Três quadros Então você pode fazer a torneio da sua empresa Tem lugar aqui pra sentar, ó Banquinho E fala E Como é que eu vou trazer um cadeirante aqui? Assim ó pessoal Aqui ó Tem aqui Uma rampa Vamos descer pela rampa Rampo pra Cadeirante Gente com E assim operado Joelho Essas coisas assim Mas como a gente tá precisando acabar com a pança A gente vai descer Pela escadona mesmo Certo? Tem apoio aqui Pra facilitar o uso Pra facilitar o uso Né? E é isso, eu venho aqui conhecer Campinas Vem aqui conhecer Volinho Jundiaí Louveira Vem aqui conhecer Aqui voltamos ao jogo Como é que tá? É... 4x1 Primeiro sete Melhor de 3 Melhor de 3 Assisti jogo na sombra Tô na sombra De boa Tem pessoazinha que assiste os dois jogos Fica no meio Dá pra assistir Os dois jogos de boa Então é isso Dúvidas Comentários Vou deixar aqui Os contatos da Life Tennis E é isso Bora Venho conhecer E aí pessoal Aqui saindo da Life Tennis A entrada Você pode vir aqui pra esquerda Se você for valiência Mas o caminho mais fácil É fazer o caminho de volta Vira pra direita aqui Sobe a montanha Hoje estão acontecendo os jogos Já realmente marcados 8 e 9 Sobe aqui Vira pra esquerda na bifurcação E aí é só seguir reto Então aqui não tem como se perder Vira pra esquerda Super simples não tem como se perder É um lugar legal pra vir pedalar também Só que eu não sei se eu tomei muito vento ontem No evento No evento Que deu uma preguiça Então aqui é pra esquerda Então aqui é pra esquerda Sempre colégio Álamo positivo Tem a banquinha Amarela Ponto de ônibus Vamos ver aqui outros pontos de referência Que podem ajudar a vocês Pra quem estiver vendo de Jundiaí Logo após o pedágio Aqui tem o portal da cidade Aqui tem o portal da cidade Ali na frente Então quem vem de Campinas Vem por aqui Virei esquerda ali no Olha lá Campinas Americana Limeira São Paulo Vale Verde Macuco Então vou mostrar aqui São Paulo Macuco Vale Verde Limeira Americana Então o pessoal chega através da Anhanguera Ou da Bandeirantes Passa aí no Portal da cidade Aqui o objetivo A esquerda Vamos mostrar onde fazer o retorno Alcoólicos anônimos Grupo de Valinhos Cadê o parque expositivo Cheio de radar aqui viu pessoal 60 por hora Hospital, hotel, vinhedo Esquerdo Narcótico Os nomes personal Tá complicado aqui ó Aqui é pra virar esquerda ó Seguir ali Mas já fazia a volta O retorno é logo aqui na frente ó Tentando, Matheus Porque aqui tem radar até de pensamento Então aqui ó Então aqui ó pessoal Tem uma etapa Colégio Vocês entram aqui no etapa Vocês fazem a volta aqui ó Faz o retorno aqui E volta aqui em via da estrada É isso Dúvidas, comentários Deixem aqui em baixo E o vídeo de hoje é esse Vamos para a vinheta Se inscrevam no canal Se inscrevam Pra fazer aulas na Live Tennis Normalmente dúvidas Comentários Cheio de Lombada também Então se virem A virar a vinheta que vocês é Que vocês passaram Se Deslumbraram com a beleza do local E esqueceram do retorno Mas aí é só retornar aqui também Passa aqui em Ponte Vira pra esquerda E vambora A vinheta e já voltamos Chegamos Chegamos ao fim de mais um vídeo Do conteúdo animal.com.br Se você gostou Se inscreva no canal Aqui à esquerda Ou visite nosso portal Sobre de mais À direita vão ter Link pra dois vídeos Um que o YouTube acha Que vocês vão gostar Outro último vídeo Que eu postei no canal E um link aqui pra se inscrever Comentários deixem aqui em baixo E até o próximo vídeo Fui! Fui!